Bom dia, bom dia Brasil! Começa agora o Canta Sul, eu fico com vocês até as 10 horas aqui na TV Clima Tempo no canal 170 da Sky, no canal 189 da Oi TV. Estamos contando com o patrocínio da Tapete Júnior de Itajaí, Santa Catarina, também de Porto Belo, Santa Catarina, construindo os melhores apartamentos na Praia do Perequê, Maibel e Construtora. A construtora do amigo Maicon, do amigo gringo, pessoal aí da Vidroforte, o nosso abraço. É o Gilmar Brasil, na TV e no rádio. Estamos em mais de 200 emissoras de rádios, todos os finais de semana. Também estamos na Rede Família, na Parabólica, das 11h30 ao meio-dia. E agora, abrindo o programa musical de hoje, nós vamos trazendo dupla Sucesso Nacional. Eu trago para vocês Alex e Ronaldo. Tô viciado nesse seu corpo, fissurado nesse seu olhar O teu sorriso me atrai tanto e desse desejo não posso escapar Tô indo agora te buscar, pra nossa noite começar Vem nessa, vai me dançar comigo, que no seu ouvido quero sussurrar Eu te prometo que a nossa noite vai ser maravilhosa Vamos fazer amor essa noite, bebê Eu quero você Teus lábios beijar Vamos fazer amor essa noite, bebê Depois do prazer Eu vou te linar Bebê, não diga que não Que hoje eu sou todo seu Se joga em meu corpo e vem Quero sentir o seu calor Bebê, não diga que não Que hoje eu sou todo seu Se joga em meu corpo e vem Quero sentir o seu calor A noite é nossa Teu olhar de louva me ganha, sempre me rouba O teu jeito insano me provoca Teu corpo me suga Você na cama, baby, é fera insaciável Teu desejo me devora Faz amor comigo De um jeito atrevido Me domina, me usa Libera o seu instinto Esse teu beijo me leva ao delírio Surpresa fácil E essa noite, baby, tô fechado contigo Tô passando agora pra te pegar, bebê Vamos fazer amor essa noite, bebê Eu quero você Teus lábios beijar Vamos fazer amor essa noite, bebê Depois do prazer Eu vou te animar E eu quero um pouco mais Faz comigo outra vez O teu suor na minha pele Tira essa roupa e vem amar E eu quero um pouco mais Faz comigo outra vez O teu suor na minha pele Tira essa roupa e vem me amar Sua voz segue sem me descontrolar Me liga cheia de malícia Tá morrendo de vontade Que tá louca pra me ver E quantas horas pra fazer amor comigo E a cama pega fogo contigo Te quero comigo E não vacilo Não existe outra, baby Do seu jeito Quem me deixa louco e viciado Querendo acordar todos os dias do seu lado Vamos fazer amor essa noite, bebê Eu quero você Teus lábios beijar Vamos fazer amor essa noite, bebê Depois do prazer Eu vou te animar Bebê, não diga que não Que hoje eu sou todo seu Se joga em meu corpo e vem Quero sentir o seu calor Bebê, não diga que não Que hoje eu sou todo seu Se joga em meu corpo e vem Quero sentir o seu calor Vamos fazer amor essa noite, bebê Eu quero você Teus lábios beijar Vamos fazer amor essa noite, bebê Depois do prazer Eu vou te animar O litoral catarinense é o mais belo do Brasil E Porto Belo fica na Costa Esmeralda Entre meia praia e bombinhas Um lugar maravilhoso com belas praias Parque aquático, pier, porto dos piratas, marina, ilha de Porto Belo Com museu, restaurantes e trilhas Venha morar ou investir aqui A construtora MyBelly Está construindo na praia do Perequê Os melhores apartamentos Com condições de até 60 vezes direto com a construtora Já construímos o Valparaíso Havana House Le Havre Palace E agora O Mumbai Tower Imponente Alto padrão Com três suítes e duas garagens 144 metros privativos E 920 metros de lazer Adquira logo o seu Na divisa com a meia praia Bem pertinho da marina Venha para Porto Belo Você também Vem aí a 16ª Festa Catarinense do Arroz Fê Carros 2018 De 26 de abril a 1º de maio Em Massaranduba, Santa Catarina Confira a programação de shows Dia 26 de abril Os atuais Dia 27 Grupo Cheguri E musical São Francisco Dia 28 Ecos Band Luiz Felipe e Alain Milionário e Marciano E Felipe Duran Dia 29 Domingo Carlos e Adriano Os Montanari Vox 3 E presença de Gilmar Brasil Dia 30 Vilar e Vinícius Fernando e Sorocaba E no dia 1º de maio Dia do Trabalhador Encerramento com Banda Passarela Participe você também Massaranduba te espera Realização Prefeitura Municipal de Massaranduba, Santa Catarina Para você que tem loja de departamento, cama, mesa e banho ou supermercado e tem interesse em revenda nos produtos da Tapetes Júnior, entre em contato conosco. Contamos com uma linha completa de jogos para banheiro, cozinha, passadeiras, tapetes pracinha, para as crianças utilizarem tanto dentro de casa, como também em áreas externas, como praia e parquinhos. E diversas outras linhas. Confira em nosso site www.tapetesjúnior.com.br ou nos contate pelo fone 4732470640. Estamos aguardando sua ligação. Tapetes Júnior, o tapete que está sempre aos seus pés. O município de Vista Gaúcha Rio Grande do Sul completará 30 anos e para comemorar, dia 6 de maio a partir das 15 horas, show com Banda Munique, presença de Gilmar Brasil e show nacional com a dupla Felipe Falcão. Não esqueça, dia 6 de maio, no Clube Atlético Gaúcho. Entrada Franca. Participe. Realização. Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha. Vem aí a segunda amostra das potencialidades de Palmitinho, Rio Grande do Sul, de 31 de maio a 13 de junho. Exposição, gastronomia e muitos shows gratuitos para você. Participe, Palmitinho te espera. Dia 31 de maio, quinta-feira, gravação do DVD da Caravana Canta Sul, com mais de 15 atrações já confirmadas. Musical Calmon, Grupo Chama, Doce Pecado, Vanderlei Rodrigo, Banda Munique, Monte Carlo, Banda Universitária, Francisco de Paula, Bob Robson, Mate Quente, Banda Estação do Paraná, Sandro Oliveira e Grupo Fora e Solto, Alma Nova, Rangel Marques e Rafael, Fogo de Chão e os Federais. Dia 1º de junho, sexta-feira, encontro de gigantes, show com o Rei da Cachaca, Vanderlei Rodrigo e o Rei das Bandas, Flávio Dalsim. Dia 2º de junho, sábado, show nacional com o Bob Robson e Grupo Mate Quente. E dia 3º de junho, domingo, show com o Francisco de Paula e Banda. Todos os dias, entrada franca. Realização, Associação Comercial e Industrial de Palmitinho, Rio Grande do Sul. Apoio, Prefeitura Municipal de Palmitinho. Estamos de volta, estamos sim, é o Domingão, é 15, 15 de abril 2018. Nosso bom dia, nosso muito obrigado a todos vocês pela preferência, pela audiência. Alô cidade, alô interior, o nosso muito obrigado a todos vocês. Estamos aqui em nome de Maibeli Construtora, a construtora da Praia do Perequê, a construtora de Porto Belo. Venha investir em Santa Catarina, venha para a Costa Verde Esmeralda Catarinense. Visite a Maibeli Construtora, entre no site e veja. Estamos aí com o Portland Park, com o Valvis Bay Home, algumas unidades no Mumbai Tower e algumas no Le Havre Palace. Então, Maibeli Construtora, vendas em 60 meses e no Portland Park em até 100 meses. Eu estou falando da construtora Maibeli. Pequena entrada e o resto a perder de vista. Também com a gente, a Tapete Júnior de Itajaí, atendendo todo o Brasil com os melhores jogos de tapetes, atendendo lojistas de todo o Brasil. Vamos trazendo agora em nossa programação a dupla sertaneja, que está há muitos anos fazendo sucesso, há 40 anos. Eu trago Duduca e Dalvan com participação de Nayara Azevedo. Quando você foi embora, o meu mundo lá fora, aqui dentro foi todo pro espaço. Me tirou o chão, partiu meu coração, cortou todos os laços. E aquela aliança não passa de um simples pedaço de aço. Hoje eu sou um carvão apagado, uma vela que não pega fogo. Eu fui café com leite que nunca valeu no seu jogo. Mas já que ligou, presta bem atenção no que vou te falar. Sabe o quanto eu bebi, sofri, chorei, tentando te esquecer, já perdi a noção. Sabe o quanto eu gastei, quantas garrafas sequei, mas a saudade não passa. Te amo, mas não volto de virraça. Hoje eu sou um carvão apagado, uma vela que não pega fogo. Eu fui café com leite que nunca valeu no seu jogo. Mas já que ligou, presta bem atenção no que vou te falar. Sabe o quanto eu bebi, sofri, chorei, tentando te esquecer, já perdi a noção. Sabe o quanto eu gastei, quantas garrafas sequei, mas a saudade não passa. Sabe o quanto eu bebi, sofri, chorei, tentando te esquecer, já perdi a noção. Sabe o quanto eu gastei, quantas garrafas sequei, mas a saudade não passa. Sabe o quanto eu bebi, sofri, chorei, tentando te esquecer, já perdi a noção. Sabe o quanto eu bebi, sofri, tentando te esquecer, já perdi a noção. Sabe o quanto eu bebi, sofri, tentando te esquecer, já perdi a noção. É um lugar maravilhoso, com belas praias, parque aquático, pier, porto dos piratas, marina, ilha de porto belo, com museu, restaurantes e trilhas. Venha morar ou investir aqui. A construtora MyBelly está construindo na praia do Perequê os melhores apartamentos, com condições de até 60 vezes direto com a construtora. Já construímos o Valparaíso, Havana House, Le Havre Palace e agora o Mumbai Tower. Imponente, alto padrão, com 3 suítes e 2 garagens, 144 metros privativos e 920 metros de lazer. Adquira logo o seu na divisa com a meia praia, bem pertinho da marina. Venha para Porto Belo você também. Vem aí a 16ª Festa Catarinense do Arroz, FECARROS 2018, de 26 de abril a 1º de maio, em Massaranduba, Santa Catarina. Confira a programação de shows. Dia 26 de abril, os atuais. Dia 27, Grupo Cheguri e Musical São Francisco. Dia 28, Ecos Band, Luiz Felipe e Alain, Milionário e Marciano e Felipe Duran. Dia 29, Domingo, Carlos e Adriano, Os Montanari, Vox 3 e Presença de Gilmar Brasil. Dia 30, Vilar e Vinícius, Fernando e Sorocaba. E no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, Encerramento com Banda Passarela. Participe você também. Massaranduba te espera. Realização, Prefeitura Municipal de Massaranduba, Santa Catarina. Pra você que tem loja de departamento, cama, mesa e banho, ou supermercado, e tem interesse em revenda nos produtos da Tapetes Júnior, entre em contato conosco. Contamos com uma linha completa de jogos para banheiro, cozinha, passadeiras, tapetes pracinha, para as crianças utilizarem tanto dentro de casa, como também em áreas externas, como praia e parquinhos. e diversas outras linhas. Confira em nosso site www.tapetesjúnior.com.br ou nos contate pelo fone 4732470640. Estamos aguardando sua ligação. Tapetes Júnior. O tapete que está sempre aos seus pés. Vem aí a segunda amostra das potencialidades de Palmitinho, Rio Grande do Sul, de 31 de maio a 13 de junho. Exposição, gastronomia e muitos shows gratuitos para você. Participe, Palmitinho te espera. Dia 31 de maio, quinta-feira, gravação do DVD da Caravana Canta Sul, com mais de 15 atrações já confirmadas. Dia 1º de junho, sexta-feira, Encontro de Gigantes, show com o Rei da Cachaca, Vanderlei Rodrigo, e o Rei das Bandas, Flávio Dalsim. Dia 2 de junho, sábado, show nacional com Bob Robson e Grupo Mate Quente. E dia 3 de junho, domingo, show com Francisco de Paula e Banda. Todos os dias, entrada franca. Realização, Associação Comercial e Industrial de Palmitinho, Rio Grande do Sul. Apoio, Prefeitura Municipal de Palmitinho. O município de Vista Gaúcha, Rio Grande do Sul, completará 30 anos. E para comemorar, dia 6 de maio a partir das 15 horas, show com Banda Munique, presença de Gilmar Brasil, e show nacional com a dupla Felipe Falcão. Não esqueça, dia 6 de maio, no Clube Atlético Gaúcho, entrada franca. Participe. Realização, Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha. Estamos na sua, na minha, na nossa TV, na TV que todo mundo vê, né? A TV Clima Tempo. TV Clima Tempo, na Sky, na Oi, na Vivo, espalhada pelo Brasil. Também estamos na Rede Família, via parabólica, todos os domingos, das 11h30 ao meio-dia. Vamos mandando um abraço a todos vocês de Pomeru, de Santa Catarina. De 17 a 19 de agosto, vem aí a nona Pomerlan Fest. Alô, Itajaí, Santa Catarina. Estaremos aí na Festa do Colono, em julho. Festa do Colono, em Itajaí. Alô, Luiz Alves, Santa Catarina. Estaremos aí na Festa da Cachaça. Em breve, mais informações. Um abração também a todos vocês que acompanham o nosso programa em Herval Velho, Santa Catarina. Alô, alô, Brasil. Vamos curtir mais sucesso. Antony e Gabriel. Dupla, show de bola. Tava tudo planejado, os móveis, o bife da festa e a lista de convidados. Comprei tudo do mais caro. Fiz curso de noivo, mas não vai servir pra nada. Desculpe o linguajar, mas ela foi uma safada. Oh, seu padre, só vim fazer um esclarecimento. Não vai ter mais casamento. Você acredita que ela fez isso comigo? Ontem me chamou de amor e hoje cedo me largou. Oh, seu padre, só vim fazer um esclarecimento. Não vai ter mais casamento. Mas só pra não aumentar o prejuízo, nós desse tudo lá pra casa. Vamos beber que a festa de todo jeito tá paga. Tava tudo planejado, os móveis, o bife da festa e a lista de convidados. Comprei tudo do mais caro. Fiz curso de noivo, mas não vai servir pra nada. Desculpe o linguajar, mas ela foi uma safada. Só vim fazer um esclarecimento. Não vai ter mais casamento. Você acredita que ela fez isso comigo? Ontem me chamou de amor e hoje cedo me largou. Oh, seu padre, só vim fazer um esclarecimento. Não vai ter mais casamento. Mas só pra não aumentar o prejuízo, nós desse tudo lá pra casa. Vamos beber que a festa de todo jeito. Oh, seu padre, só vim fazer um esclarecimento. Não vai ter mais casamento. Você acredita que ela fez isso comigo? Ontem me chamou de amor e hoje cedo me largou. Oh, seu padre, só vim fazer um esclarecimento. Não vai ter mais casamento. Mas só pra não aumentar o prejuízo, nós desse tudo lá pra casa. Vamos beber que a festa de todo jeito tá paga. Você está com o Gilmar Brasil, você está na boa. Hoje, música sertaneja no nosso programa. Nós temos sempre bandas, gaúcho, sertanejo. Hoje, o programa inteiro é sertanejo pra você. Isso mesmo. É aqui, na TV Clima Tempo. Um abraço ao meu amigo Pultruneire, aí na cidade de Benedito Novo, Santa Catarina. Também um abração ao senhor Lourival Bayer, da cooperativa, a maior cooperativa de energia elétrica de Santa Catarina, a Ciesan. Um abraço, então, a vocês aí da cooperativa aí de Benedito Novo e toda a região aí do Vale do Itajaí, Alto Vale. A todos vocês acompanhando o nosso programa Canta Sul. Vamos finalizando a programação musical de hoje, deixando um abraço. Nosso muito obrigado a todos pela audiência, pela preferência. Às 11h30 até meio-dia eu estou na Parabólica, pra quem tem Parabólica, Rede Família. E finalizando o programa de hoje, eu deixo pra vocês Gilberto e Gilmar e a dupla Bob Robson. Um abraço e até o próximo programa. Nem me lembro o dia em que já é Nem conto as horas pra não confundir Vejo o tempo me observando E as ilusões se aproximam de mim Andando na noitada sem eu perceber Eu tô me destruindo é por você Chegando ao ponto de me sujeitar Amar de novo pra te deletar Se quando a anestesia não é a bebida Por que que eu tô vivendo assim nessa rotina? O coração não para nem de latejar Por que que o tempo não pode voltar? O whisky e cigarros não me satisfaz Andar na noite já não adianta mais Com rumos que me levam ao destino assim Na dimensão do tempo me esqueci daqui Nem me lembro o dia em que já é Nem conto as horas pra não confundir Eu vejo o tempo me observando E as ilusões se aproximam de mim Andando na noitada sem eu perceber Eu tô me destruindo é por você Chegando ao ponto de me sujeitar Amar de novo pra te deletar Se quando a anestesia não é a bebida Por que que eu tô vivendo assim nessa rotina? O coração não para nem de latejar Por que que o tempo não pode voltar? O whisky e cigarros não me satisfaz Andar na noite já não adianta mais São rumos que me levam ao destino assim Na dimensão do tempo Se quando a anestesia não é a bebida Por que que eu tô vivendo assim nessa rotina? O coração não para nem de latejar? Por que que o tempo não pode voltar? O whisky e cigarros não me satisfaz Andar na noite já não adianta mais São rumos que me levam ao destino assim Na dimensão do tempo esquecido aqui Esquecido aqui Esquecido aqui Esquecido aqui Você deita e rola Assim desenrola Seu corpo bonito Depois de fazermos tudo Muitas horas de amor Você tão cansada Cansados com fome Levanta o interfone Tenho um x-salada Cansados com fome Levanta o interfone Tenho um x-salada Mesmo cansado Seu amor me envenena Uma noite acordados Mas valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Mas valeu a pena Vejo este corpo bonito Assim tão molhado Saindo do banho descalça Na toalha enrolada Com este corpo gelado Me abraça E fala meu nome Sorrindo me faz um café Sentimos fome Sorrindo me faz um café Sentimos fome Cortinas e pingentes Papel de parede Carpete colorido E mesinha de centro Vitrou cheio de vidros Fomei transparente Box no banheiro E colchão com água quente Em taça de cristal Você serve a bebida Até suas vestes de dormir São coloridas Eu fico assim sem jeito E meio envergonhado Com todo este luxo Não estou acostumado Casa assim bonita E quarto todo decorado departamento Vamos lá 하고 nós Vamos lá Música T wrong